Ela pode persistir, sim, ainda em 2025. Ela pode persistir. A província de Daklak, que é a maior produtora da café robusta, teve realmente uma perda bastante considerável esse ano. E esse clima seco deve persistir para esse próximo final de verão e início do ano que vem. Então, eu diria que eles ainda estão se arriscando muito e a gente sabe que café é um cultivo, digamos assim, bienal. Um ano dá uma safra boa, outro ano dá ruim. Mas se tiver condições, se as condições persistirem de falta de água, como eu acho que vai acontecer, ainda 2025, nesse período, então, de final de ano, o inverno para eles, 24, 25, deve persistir para os Estados Unidos, um inverno rigoroso para a China e para a Índia e Vietnã também, deve ter ainda persistir um período de chuvas abaixo do normal. E certamente isso vai fazer com que o preço do café e outras commodities se subam.